Aplausos 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 Amém. 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 Sui, siamo. Ok, come c'è modata, andiamo a pensare i ragazzi. Si è modata, pio, ha, 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 ha. Obrigado. Sim, sim. Sim, sim. O que é isso? Para quem? Para quem? Para quem? Não está! Olá, Colina. Estou aqui? Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui, estou aqui. Não, não tem nada. Estou aqui, não tem nada. Estou aqui. Boa, Borçel. Boa! Boa! Estou aqui. Boa, bora. Boa, boa, boa. E aí? Fique o Biquão. Fique! Fique o empolho. Fique o Tugador assim pra vir? Eu vamos subir... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Amorice! Não, 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 não. What the hell? You got to get out of here. Isso, você está brincando. Isso é usa para o botão. Isso é um braço. Então você pode fazer isso? Isso é um braço. Isso é para o botão, o botão. O que é isso? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. a carreira no jove a a a Capitão! Apoio Apem Ei! Em com aia Ei! E aí! E aí! É, mas é... Ou não? O que é isso? Obrigado. O mano, o som se pika. O som se pika i toj posa para palo gore. Nemarci mudave. O som se pika parto gore. O som se pika parto. O pato regula. A CIDADE NO BRASIL Boa noite. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?